Salve, salve seus mitos, beleza galera? Galera, já vai deixando o likezão aí no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Tamo junto. Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar pegar a roupa aqui do Ouro Royale, beleza? Eu tô com 58 tickets aqui, então eu vou tá tentando pegar aqui, gostei muito dessa roupa aqui, beleza? Então eu vou tá tentando pegar aqui, beleza? Bora lá. Já vai deixando o like aí, galera, já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos aí, mano. A gente bateu dois tais inscritos hoje aí, mano, em live e só agradeço, mano. Quem puder aí, mano, tá compartilhando aí com mais pessoas, se inscrever e deixar o like aí, mano, só agradeço, beleza? Tamo junto, eu sou o mito. Bora ver aqui, galera. Não é possível que eu não vá pegar a roupa, né, mano? O look tá muito alto. Mas como que tem dessas? Até agora nada, até agora nada. Aí, moleque. Conseguimos aqui, galera, a roupa, ó. Muito top, mano, essa roupinha aqui, na moral mesmo, ó. Vou até tirar um print. Provavelmente vai ser o print da Thumb aí. A foto, no caso. Consegui pegar aí. Beleza? Galerinha, se vocês estiverem notando aí uma diferença no áudio aí, mano, vocês comentam aí, beleza? Que eu tô tentando melhorar mais o meu áudio, porque eu sei que meus áudios ficam baixos, pra não ficar numa qualidade muito boa. Então, eu tô vendo vários vídeos aí, eu tô tentando melhorar, beleza? O áudio aí, eu sei que a imagem tá top, mas... O que tá pecando um pouco é o áudio. E eu tô vendo vários vídeos aí, mano. Tô tentando melhorar o máximo o áudio aí dos meus vídeos, beleza? Então, se tá melhor esse áudio aqui, se vocês gostaram, vocês comentam aí pra mim saber, beleza? É, eu acho que aqui era só isso. Ah, tá, vou rodar aqui também, galera. Vou rodar aqui, beleza? Não vai ser o vídeo muito longo não, vai ser um vídeo curto. Vocês estão ligados, né? Como é? Vai ser um vídeo curto mesmo. Então, Júnior, galera, já deixa o like aí, mano. Deixa o like aí, porque ajuda muito, mano. Ajuda muito o like de vocês aí e o compartilhamento também ajuda muito. Opa, mano. Nunca ganho nada mesmo. Nada, velho. Nunca ganho nada aqui. Opa, mano. Cara, eu pensei que ia ser permanente, velho. Deixa eu pegar aqui as paradas aqui. Deixa eu pegar. Tem mais dois giros. Bora lá, bora lá. 24 horas. Vem permanente. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, hein, galera? Eu não vou girar aqui, porque eu não quero pegar essa roupa. Era só isso aí. Era só isso, galera. Então, é... Desculpa aí, galerinha, que eu tô meio ruim da garganta. Galera, o vídeo é esse, beleza? Quem gostou do vídeo, mano, comenta aí, beleza? Tô tentando melhorar o conteúdo do canal, a live e tal. Tô tentando sempre tá melhorando aí pra vocês. Então, já deixa o likezão aí, mano. É... Tamo junto aí, galera. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.